E aí? Quem é essa daqui? Olha lá. Tá vendo, filha? Tem até música. Manda beijo pro papai. Manda beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Beijo. Não come a roupa não, filha. Vai. Tá com o serinho estranho, né, filha? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Será que eles estão fazendo churrasca ali na tela? Não é possível, será? E aí! E aí!